Olá, meninos náticos! Vamos encerrar o nosso sorteio, vamos encerrar o sorteio. E vai ser com batida mesmo, porque eu não posso fazer nada, tá? Estão fazendo obra aqui no prévio, então vai sair do lado de martelo, não posso fazer nada, tá? E a ganhadora do nosso sorteio aí, tá bom? Foi a Dicas da Manu, que é a Manuela Godoy, tá bom? Ela seguiu tudo bonitinho as regrinhas, tá? Ela indicou as três amigas, ela curtiu a foto oficial do sorteio no Instagram, me segue no Instagram, tá me seguindo no YouTube, não deu como eu gravar pra vocês mostrando que ela é inscrita, que ela seguiu, tudo bonitinho, porque o meu computador deu defeito na placa de rede. Então eu tive que vir terminar de fazer as coisas aqui embaixo e não deu muito certo. Eu acabei perdendo algumas coisas porque eu tive que apagar um monte de coisa do computador e essa parte do vídeo foi junto, tá? Mas tá aí pra vocês, rapidinho, pra vocês verem como foi que eu tive que realizar o sorteio. Então assista esse videozinho aí que daqui a pouco eu volto com vocês pra dar uma palavrinha. Meninas, tô aqui quebrando a cabeça com o sorteio, tá? E resolvi fazer assim, como eu tenho muitos nomes repetidos e eu tenho três postagens do sorteio, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar esse aplicativo aqui, o Sorteio Grã, pra selecionar os comentários, excruir os que estão repetidos, tá? E pegar toda a numeração das três fotos, colocar e sortear, tá bom? Então eu já selecionei a primeira foto, tem 341 comentários, eu vou vir aqui em opções avançadas, tá? É, um, não sortear a mesma pessoa mais de uma vez, apenas um comentário por pessoa, tá? Então, eu já tenho aqui, pra vocês verem, né? De, de, tanto comentário, ó, de 341 foram pra 10. Então eu vou fazer isso também nas outras fotos e já volto com vocês aí, com outro site pra fazer o sorteio. Amores, já coloquei todos os nomes aqui, tá? Tem 137 nomes, tá? Eu só vou agora revisar, dar uma revisada aqui legal, pra ver se eu não repetir nenhum nome e, é, começar o sorteio, tá? Abrir o site do sorteio e começar a sortear. Então, vamos lá, né? Já consertei todos os nomes, tá? Ficou em 129 e agora eu vou abrir o site do sorteio. Bota aqui, um, já tá aqui, tá? Do um, 129. Eu vou sortear agora. 85. Deixa eu procurar aqui. Só vai cá embaixo, já. 35. Dicas da Manu. Deixa eu achar dicas da Manu no meu Instagram. Você viram aí qual foi o sufoco de conseguir realizar o sorteio, conseguir fazer esse sorteio, pelo fato das pessoas terem comentário várias vezes. Gente, era só um comentário por pessoa. Não precisava fazer uma enxurrada de comentário, porque só ia valer um, tá? Confesso que também foi um erro meu ter colocado quatro fotos como fotos oficiais, tá? Isso também me atrapalhou bastante, né? Que aí eu tenho que falar gritando. Por quê? Obra! Acontece, tá bom? E assim, é... Gente, quando a pessoa falar pra vocês o seguinte. É um comentário por pessoa. É um comentário por pessoa. Não comentem mais de mil vezes, porque não vale, só vale um comentário. Aí você acaba dando trabalho pra pessoa que está fazendo um sorteio. Eu passei quase três horas de relógio tentando selecionar, vendo com as pessoas direitinho, olhando corretamente pra ver se eu não tava repetindo gente no Excel, porque eu tive que usar o Excel pra isso, tá? E foi muito trabalhoso. Mas pelo menos valeu a pena, tá? A ganhadora foi a dica da Manu, tá? Manuela Godoy. Que deu também o trabalho de eu achar ela no meu youtuber, certo? Pra ver se ela tava escrita. Então deu um pouquinho de trabalho. Mas tá aí, eu tô muito feliz de tá encerrando esse sorteio. E o próximo, eu prometo a vocês uma coisa. Vai ser só pro youtuber. Não vou colocar regras pra ir pro Instagram, pra ir pro Facebook, pra ir pra minha página, não. Vai ser só no youtuber mesmo. Não vai ser mais nada disso não. Eu tô canseio, tá? O primo da ganhadora está aqui na minha sacolinha, tá bom? E eu ainda vou organizar, arrumar direitinho, bonitinho na sacola. Eu quero mandar uma caixa bonitinha pra ela, tá? O brinde está aqui dentro. E eu espero que ela goste muito, tá? Tá aqui dentro dessa necessaire. Um brindezinho pra ela, tá? Que eu escolhi com muito carinho. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter participado do sorteio. Desculpem a demora, mas não foi assim. Porque eu quis. Aconteceram algumas coisas na minha vida que me fez adiar várias coisas. Inclusive este sorteio, tá? O fato do meu computador dar defeito. Eu trabalho com ele, então não tinha como eu fazer pelo celular. Eu tinha que realmente esperar consertar o computador pra poder vir gravar pra vocês. Tá? Então, desculpe aí qualquer demora, qualquer forma, mas o sorteio foi realizado, tá? Assim que a ganhadora recebeu seus produtos em casa, eu vou deixar uma foto lá no Instagram pra vocês verem, tá? Quem foi aí a nossa ganhadora e se ela gostou dos mimos ou não. Espero que ela goste, tá? Então é isso aí, meus amores. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. O próximo sorteio que eu fizer vai ser no final do ano. Se Deus quiser, tá? E vai ser só pelo YouTube. Não vou meter regras, não. A regra vai ser só o YouTube e não só mais nada. Tá? Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Tá? Então é isso aí. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye que eu fui. Tchau!